Fala sós, tudo bem? Vamos aí para a análise do terceiro trimestre da Via Varejo de 2020. Lembrando que isso é um vídeo sem edição, não tem que só, então foca no conteúdo que é mais importante, perdendo qualquer tropeçadinha, tá? Eu tenho que confessar que de todas as análises que eu venho fazendo, essa é a mais surpreendente, essa é a mais surpreendente. Vamos passar aqui dos destaques, vocês vão entender o que eu estou falando. Recorde histórico de GMV, o que é GMV? É Gross Merchandise Volume, é basicamente o que ela vendeu, tudo o que ela vendeu. Eles conseguiram um recorde histórico, né? Lembrando que essa empresa tem décadas, tá? Um total de 10 bilhões no trimestre, sendo 41% de participação no canal online. Só para você ter uma ideia, a Magazine Luiza trouxe o terceiro trimestre agora, 2020, estava com 66% no canal online. Então eles já estão muito bem, né? Eles cresceram aqui de 41% para 18,5%. Vamos contextualizar só um pouquinho a Via Varejo, para quem não sabe. É um case de turnaround, ou seja, eles estavam numa pior, eles estavam numa situação bem complicada, né? Assumiu uma nova gestão, a família Klein, família Klein, não sei como que fala, mas enfim, assumiu essa nova gestão, e eles tinham como três vertentes principais, assim, para serem seguidas. A primeira, voltar a fazer varejo. Eles assumiram que eles estavam fazendo tudo menos varejo, né? Estava uma situação bem complicada. A segunda era fazer varejo com excelência. E a terceira é ir além do varejo. Então, eles conseguiram passar, em um ano de turnaround, eles conseguiram já voltar a fazer varejo, fazer varejo com excelência, eles estão inseridos na terceira etapa desse processo. O que é a terceira etapa? O que é ir além do varejo? É você também ter uma boa gestão de logística, de tecnologia. Se você olhar as grandes varejistas hoje, elas não compram a 10 e vendem a 11. Não é isso que elas fazem. Elas estão comprando a 10, elas têm o controle de toda a logística, elas conseguem comprar barato, elas conseguem entregar de todas as formas, elas têm um controle do omnichannel muito forte, então ela tem uma tecnologia muito gigantesca. Isso é ir além do varejo. No caso da Via Varejo, ela também está seguindo por uma outra vertente financeira, que a gente vai comentar aqui um pouquinho, tá? Mas isso é ir além do varejo, e ela está fazendo muito bem. Em um ano, eu gravei um vídeo, uma análise completa, vou deixar aqui, e eu comentei, eles vieram no momento certo, tomaram as atitudes certas, e veio uma crise muito forte. Será que eles conseguiriam fazer a virada? E surpreendentemente, eles conseguiram. Eles estão conseguindo, eles estão crescendo nessa crise. Eles não pararam de investir, de crescer. Isso foi extremamente positivo para a empresa, e isso se traduz em resultados, como a gente vai passar aqui. Crescimento robusto, 294% no 1P. 1P, basicamente, são as lojas físicas, tá? Crescimento robusto de 83% no 3P. O 3P, de uma maneira muito simples aqui, é o marketplace, tá? E isso se traduziu num lucro contábil, que é um lucro líquido, 590 milhões de reais no período. Um lucro operacional de 100 milhões, revertendo um prejuízo de 208 milhões no terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre de 2019, eles estavam dando 208 milhões de prejuízo. Agora, eles conseguiram trazer aí 590 milhões de lucro líquido. O EBITDA aqui, ó, forte diluição dos serviços gerais e administrativos, então, reduziu 4,7%, né? Caiu de 27% a 22,3%. Eu já vou passar aqui para vocês a DRE, que é onde explica toda a parte de receita da empresa, tudo o que eles gastaram, tudo o que eles tiveram custo de venda. A gente vai passar tudo e está bem distorcido. Por quê? Tem muito ganho. Eles ganharam em todas as linhas, né? Eles ganharam em todas as linhas, muito por conta que terceiro trimestre de 2019 estava muito prejudicado. Agora, isso é demérito, é só problema, né? Não é problema, muito pelo contrário, né? Eles conseguiram, de fato, fazer essa reversão. Mas antes, eu queria passar alguns outros destaques aqui. Mensagem da administração, então, recorde histórico alcançar o GMV total. Sem que precisássemos abrir mão da rentabilidade, eles conseguiram receitar mais, gastando mesmo tanto. Pelo contrário, eles melhoraram a rentabilidade deles, tá? Adquiriram aqui uma fatia da maior plataforma de inovação aberta do Brasil. O Distrito. Esse Distrito é bem interessante. Eles adquiriram, acho que, 16%, aproximadamente, que é um conjunto de startups para focar nessa parte de e-commerce. Outra empresa que também fez um investimento alto foi a Fleury. Ela começou um sistema de startups também para desenvolvimento tecnológico. Isso é bem interessante, tá? A visão deles aqui é amplificar as forças, e que eles já têm essa força, tá? A maior malha logística, eles já têm a maior base de clientes, eles já têm a marca mais poderosa do Brasil. Isso me chamou a atenção. A maior marca mais poderosa, eu não sabia. Caso Bahia é uma das grandes marcas, é a mais poderosa, pelo menos no varejo. Então, aqui eles comentam que o combustível para esse crescimento foi nossa gente, né? Apesar de ser muito filosófico isso, quando você pega a análise do release do ano anterior, você vê que realmente faz sentido. Apesar de ser algo intangível para nós, investidores daqui, a gente não está lá no ambiente de trabalho, né? Mas isso se traduziu em números, se traduziu em resultados. Então, você vê que tem sim um engajamento da equipe. Isso é muito importante. É uma pena que é intangível para a gente, mas é extremamente importante. Se fosse tangível, seria algo muito importante você analisar na hora de investir em uma empresa. Então, aqui a parte tecnológica, né? O status da transformação... Desculpa. Novos aplicativos, eles aumentam a escalabilidade Black Friday. A Black Friday 2019, quando assumiu a nova gestão, foi a maior Black Friday do ano. Só para você ter uma ideia. Uma pequena mudança de gestão. Me chama no zap. Isso aí está dando muito certo para todas as empresas, né? Você fecha uma venda. Por exemplo, a Areza tem isso, né? Você fecha uma venda direto com o vendedor, falando pelo WhatsApp com ele, né? Então, é muita proximidade, muita proximidade do cliente com o vendedor. Isso está dando muito certo. A conversão desse tipo de venda é muito alta. CDC digital, que é a parte financeira que eu comentei com vocês, né? Então, ampliamos a oferta de crédito para novos clientes. A gente vai passar um pouquinho desses números. Retira rápido, né? Reforçando aí o Omnichannel. Marketplace, sistema próprio de envios de mercadoria de logística no 3P. Então, eles têm aí a Zap Log. Então, eles têm um próprio sistema de envio das mercadorias. Então, é bem interessante. Eles meio que verticalizaram isso. Tomaram a logística para si, assumindo a logística. Estão conseguindo organizar isso muito bem. Figital. Não sei por que eles dão esses nomes horríveis, né? Figital. Mistura de físico com digital. Eu acho ridículo. Desculpa. É Black Friday. Então, Black Friday, o que eles estão fazendo agora para esse ano? Isso eu achei bem legal, porque dá muito movimento na Black Friday, né? Vai todo mundo para a loja, tá? Fica aquela muvuca. Então, o que eles fizeram? Celular novo aqui e com sistema de venda para todos os vendedores dentro da loja. Então, o cara está lá vendendo e tal. Você quer levar essa geladeira? Quero. Então, não precisa ir para o caixa. Eu vou fechar a venda aqui para você na hora, né? Esse que é o objetivo. Então, receber na modalidade de cartões e imprimir as notas no salão de loja, eliminando a etapa dos clientes irem à caixa. Só eficiência e salvando tempo aí para o consumidor. Isso é muito benéfico, né? Continuando aqui, as aquisições que eles fizeram. Eles fizeram essa aquisição da Inove XP, uma empresa de tecnologia com 120 desenvolvedores de soluções para o e-commerce. Então, você vê que eles estão focando muito tecnologia e logística, marketplace e logística. Distrito, eles adquiriram aqui 16.67 do Distrito, que é esse hub de inovação. O Distrito foi eleito como o melhor hub de inovação do Brasil pela Startup Awards. Então, bem interessante. Eles estão investindo muito forte. Isso que é interessante, né? Em plena pandemia, que poderia colocar todo o turnaround lá para o buraco, eles continuaram crescendo. Aqui o que eu comentei, ir além do varejo. Eles falam que eles foram humildes ao dizer, né? Da cultura digital da nossa campanha, como é ir além do varejo. Eles já estão indo além do varejo, né? Eles já estão, de fato, inseridos nessa etapa. Eles foram aqui 41% de participação no canal online, beleza? O market share deles aumentou bastante. Então, eles ganharam aqui 8.8 pontos percentuais no e-commerce de eletrônicos e 4.7 pontos percentuais no e-commerce abrangente. De tudo, né? Eles ganharam 4.7 pontos percentuais. Bem expressivo esse número. O e-commerce cresceu robusto dos 219%. O 1P cresceu 294%. O 3P cresceu 83%. E o e-commerce, de uma forma geral, corresponde, novamente, né? Corresponde 41%. Eles vão repetindo as informações aqui, às vezes, né? Enfim, 41% do e-commerce é bem interessante. É um número bem aderente à nova tecnologia da Amazon, no Magazine Luiza, né? Muito bom. Nas lojas físicas, eles continuaram crescendo. Então, as lojas abertas aqui, eles já estão com 100% das lojas abertas. E a performance dessas lojas reabertas já estão superior ao nível de faturamento pré-crise. Então, muito bom, muito bom. O pessoal está comprando muito, o pessoal está empolgado mesmo. Eles continuam aqui um foco de expansão. Mais 30 lojas ainda no quarto trimestre de 2020. Qual que é o anjo dessas lojas físicas, né? Que parece que está indo contra o e-commerce. Não, não está, né? O e-commerce, o Omnichannel, ele é basicamente você ter a facilidade de consumir, né? De comprar o seu produto em diversas maneiras e chegar no mesmo resultado, que é receber o produto. Então, essas lojas físicas, além de venderem, né? Agora, o novo conceito, além de venderem em si, elas servem como centros de distribuição. Então, isso ajuda muito eles manterem o estoque de uma forma organizada, né? Eles terem o controle desse estoque. Eles vão lá, ah, não tem nessa loja, mas tem na loja vizinha. Então, uma vai entregando para a outra. E com o sistema de logística integrado, né? Que é da própria, a ZapLog é da própria via varejo. Eles conseguem isso em um custo muito menor. Então, por isso que eles continuam abrindo loja física, tá? Esse mix de loja física com o e-commerce é bem interessante. Bartira, isso não é tão relevante, né? A marca Bartira aqui, fazendo exportação de produtos para os Estados Unidos. O que injeta aí um certo dólar para a empresa, o que é muito positivo, mas assim, não é nada muito representativo na receita deles, tá? É mais ponto frio em Casas Bahia mesmo, que é o forte. A fábrica da Bartira está aqui operando 100% da capacidade, maravilha. Marketing, grande diferença, né? Ixi, chegou uma coisa do céu. Desculpa o barulho aí. No marketing aqui, a grande diferença, o que eu gostei de ver do marketing é o seguinte, né? A gente tem a Luísa, Luísa é um personagem famoso, né? Eu falo, nossa, cara, um personagem digital, será que vai dar certo? E dá muito certo. Ela tem mais de um milhão de seguidores no TikTok. Ela tem mais de milhões de seguidores no Instagram, né? Acho que mais de 4 milhões de seguidores. E é muito interessante, porque de fato, hoje, as lojas estão indo para essas redes sociais. Como que faz? Tem um personagem digital lá, vamos dar o exemplo da Magazine Luiza, né? Que tem a Luísa, tem um personagem digital. E ela vai lá e veste uma roupa, veste uma saia, veste uma caçadinha, sei lá. Ela vai lá e deita num sofá, por exemplo. E você vai passando e ela fala, eu estou usando isso aqui agora para o verão, né? O que você achou? Então, ela gera engajamento, né? Ela gerou um contato humano. Só que quando você vai ver, você clica lá naquela fotinha lá do Instagram, você vai ver que a camiseta que ela está usando, ela de fato está sendo vendida pela Magazine Luiza. A calça, a mesma coisa. E ele fala o preço. Você pode comprar diretamente do Instagram, né? Então, assim, tem muita funcionalidade essas mídias sociais. E qual que é o objetivo? Qual que é o novo marketing? Acho que as pessoas não querem se conectar com a marca. Você não quer se conectar com a Magazine Luiza, você quer se conectar com algo humano, né? Você quer saber que tem uma pessoa lá. E a Luiza em si é a personificação digital dessa humanização. Ela conversa com você, ela gera engajamento, ela pergunta, ela responde, né? Ela conversa, ela ri, ela grava story. E deu certo, deu certo. Por que eu estou falando tanto da Luiza? Porque eu achei um grande marco. Finalmente eles fizeram aqui o Baianinho, né? Que ele chama aqui, ó, Baianinho cresceu e virou CB. Que deixou de ser um mascote, né? Então acabou aquela marca, a marca Casas Bahia. Agora eles têm um porta-voz aqui dos valores, sustentabilidade e diversidade. Que é esse carinha aqui. Então eles criaram o personagem também. Ah, é cópia? É cópia. E daí? E daí que é cópia? Tá dando certo, né? Eles criaram o personagem aqui dos Casas Bahia. E então você pode começar a esperar agora story, post da Via Vareja. Eu mesmo vou seguir eles pra ver como que isso vai performar. Bem interessante, tá? Eu sei que me empolguei aqui na parte de marketing, que eu acho muito legal. Gosto de empresas que têm um bom marketing, né? Você olha, por exemplo, o Instagram e o Netflix, como eles falam de todos os filmes deles de uma forma tão interativa com o público, tão interessante, né? Enfim, eu me empolgo bastante com essas ideias de marketing. E é muito do varejo, né? O marketing é muito importante pro varejo. Aqui, então, logística, 50% das entregas online passando pela loja. Que eu comentei, né? De utilizar a loja Mickey como centro de distribuição também. A ZapLog está conectada aos sistemas da Via Vareja. Em seis meses passou a operar 100% do território nacional. Eles compraram recentemente, já integraram muito rapidamente. A ZapLog também, quando ela tá fazendo as entregas, ela faz um... ela não faz apenas cargas da Via Vareja. Então, às vezes, meu, tá sobrando um espacinho lá, tá sobrando... Eles vão lá e colocam outras coisas, né? Autopeças, eles colocam aqui, ó, autopeças, livros, bens de consumo. 14% das entregas que eles fazem é pra terceiro. E eles reforçam que isso não impacta nas entregas para os clientes da Via Vareja. 90% das entregas da ZapLog são feitas em até 24 horas. Então, isso não impacta diretamente, tá? Isso é apenas um dinheirinho a mais no bolso da Via Vareja. Então, acabamos de falar que em um trimestre eles fizeram 10 bilhões de venda geral. E eles estão esperando aí... Eles estão com 7 bilhões em estoques pra Black Friday. Então, eles estão estimando que em um dia eles vão ter quase que o faturamento de um trimestre, né? Eu não duvido porque o Black Friday do ano passado deles foi sensacional, né? Foi o maior Black Friday do ano. Eu sei que eu já disse isso. O Benquiai, não sei como eles falam, né? Esse nome estranho aqui, Benquiai, que é a parte financeira que eles iniciaram, né? Então, já tá com um milhão de contas, sacos e depósitos gratuitos. Então, eles utilizaram também das lojas físicas das Casbahia como agências bancárias. Então, essa integração, essa sinergia das empresas deles está dando muito certo, né? Isso tem gerado bastante resultado. Aqui, ó. Conta digital que já cresce com produtos de crédito embarcado e com a sinergia do varejo. Com 800 agências e mais de 20 mil promotores. Já tem a loja lá mesmo, então cria uma financeira em cima disso, né? Muitas empresas, elas crescem demais como financeira. A própria Porto Seguro, que faz seguro, né? Começa aí no ramo também de financeira e vai dando certo. Lojas Renner vai dando certo também com a Realize, né? Então, tá dando muito certo. Vamos pular aqui um pouquinho. Eu quero ir pra parte de endividamento, tá? Senão esse vídeo vai ficar quilométrico e inacabável, né? Se eu for passar item por item. O fato é que ele cresceu em todos os itens, né? Eles vão colocar alguns motivos, né? O que que eles falam? Eles pegam... Pra quem não tá acostumado com o Release, né? O que que eles falam? Eles pegam o EBIT. Ah, o EBIT cresceu tanto, muito ocasionado por causa disso. O lucro bruto cresceu tanto, muito ocasionado por conta disso, né? Eles vão explicando direitinho o que que tá acontecendo. E eu vou passar isso aqui pra vocês de toda forma, tá? Mas eu não vou pegar a explicação deles, não. Porque, assim, o resumo é... Terceiro trimestre de 2019 tava mal. Terceiro trimestre de 2020 tá muito bem. A gente vai ver como que isso tá performando, tá? Endividamento. Então, eles encerram aqui esse fluxo de caixa. Achei sensacional, né? Aqui, ó. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 7,9 bilhões. E caixa líquido de 3,4 bilhões. Incluindo a carteira de recebíveis não descontados no valor de 5,8 bilhões. Cresceram muito o caixa deles, né? Era uma empresa endividada. Olha a estrutura de capital como está hoje. Você pega aqui, ó. Endividamento total, endividamento bruto de setembro de 2020. 4,5 bilhões. Caixa e aplicações financeiras 2,1 bilhões. Contas a receber, que ele já tem aqui pra receber. 5,7 bilhões e aí que eles geram um fluxo de caixa interessante, né? De curto, médio prazo, tá? Então, caixa líquido ajustado deles em 3,3 bilhões. Só que o que é interessante, né? Dívida de curto prazo, que é o empréstimos e financiamento circulantes. Seja de curto prazo, o que eles têm que passar ou o que eles têm que pagar no próximo ano. É de 2 bilhões. O caixa e aplicações financeiras, que também é de curto prazo, o que eles conseguem pagar agora, é maior do que essa dívida. Então, eles finalmente conseguiram uma dívida controlada. Aí, eles têm aqui mais endividamento, mas eles podem passar conforme as contas receberem, forem recebidas, tá? Então, hoje eles fecham aqui o caixa líquido ajustado sobre o EBITDA ajustado de duas vezes, o que é bem controlado, né? Eles deram uma bela virada nisso aí. E, por fim, né? Por fim, vamos finalmente aqui às informações contábeis, DRE. Não vai ter muito segredo o que falar, né? Eu vou passar aqui essa coluna do terceiro trimestre de 2020 contra essa do terceiro trimestre de 2019. Vamos direto aqui pra receita líquida, aumentou em 37%, enquanto o custo das mercadorias vendidas aumentou apenas em 26%. Ou seja, eles estão conseguindo comprar mais barato, né? Eles têm menor custo, eles receitam mais, gastando menos nos produtos. Eles ganharam eficiência... Desculpa. Eles ganharam eficiência de compra dos produtos, eles conseguiram comprar mais barato, com maior escala e tal. E isso reflete aqui no lucro bruto, né? Aumentou 62% do lucro bruto ano contra ano. Despesas com vendas, isso foi bem interessante também porque eles poderiam chegar, assim, a nova família, a nova gestão poderia chegar e falar, vamos demitir mais gente, a gente vai crescendo conforme, vai vendendo mais. Não, eles mantiveram a força de vendas praticamente, não demitiram ninguém praticamente, é isso que aconteceu. Então, eles conseguiram aumentar uma receita de 37% com um aumento de despesas com venda de 9%. Ou seja, eles estão gastando menos com venda, mas estão vendendo mais. Mais eficiência em vendas. E eles estão receitando mais também com 14% a menos de despesas gerais administrativas. Reduziram a estrutura, né? Despesas gerais administrativas e conseguiram vender mais. Ganha eficiência também. Outras empresas, outras despesas aqui, total das despesas, eles aumentaram, eles reduziram, desculpa, eles reduziram em 8,3% total das despesas e vendeu 37% a mais. Aí não tem erro, né? Quando você vai descendo aqui para o lucro líquido, não tem erro, né? Eles saem de um prejuízo de 346 milhões do ano passado para 590 milhões de lucro. Extremamente positivo para a empresa, né? Extremamente positivo. Quando você pega nos 9 meses, vou fazer um resumo aqui, eles mantiveram em linha. Na verdade, eles aumentaram 7,7% a receita líquida, mantiveram em linha o custo, ou seja, novamente, né? Conseguiram, conseguem comprar mais barato e vender mais. O lucro bruto, como consequência, 28% de aumento. Despesas com vendas aumentou apenas 7%, para conseguir 7,7% a mais de vendas. Despesas gerais administrativas no ano caiu 11,4%, bem expressivo. E isso acaba se refletindo aqui no lucro líquido, que saiu de 558 milhões de prejuízo no ano passado para 667 milhões de lucro nesse ano. Então, qual que é o ponto, né? A Via Varejo deixou de ser aquela empresa que, nossa, está num grande problema, de fato já efetuou o turnaround. Se você quiser saber mais sobre o turnaround, eu vou postar agora lá no story, lá no Instagram, tá? Eu vou postar agora mesmo como atuar, né? Como entrar num turnaround se você tiver interesse, né? Eu vou postar direitinho algumas técnicas aí para você entrar no turnaround, né? O que você tem que avaliar, né? Qual que é o momento agora da empresa, qual que é a expectativa do mercado, qual que é a expectativa do futuro dessa empresa, né? Eu vou postar lá para você entender mais essa parte do turnaround, tá? Mas essa empresa, ela de fato conseguiu concretizar. Quarto trimestre de 2020, espera-se que seja muito mais forte, porque vai ter Black Friday, tem final do ano, tem Natal. O pessoal está gastão, o pessoal está empolgado, né? O pessoal está empolgado, a empresa de fato deu a volta por cima. E a Via Varejo é uma empresa gigantesca, tá? É uma empresa gigantesca que está, é um monstro que acordou, digamos assim, tá? Então, fiquei muito feliz aí com o resultado dela. Sempre esqueço de pedir, deixa o curtir aqui se te agregou esse vídeo, tá? Se inscreve para mais análises, hoje mesmo ainda tem mais uma, tá? Então, eu estou trazendo todas as análises de terceiro trimestre de 2020. Então, você se inscreve, toca o sininho, tá? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.